Oi pessoal, tô aqui no carro, meu esposo foi ali comprar um caldo de cana, não sei se dá pra ver, agora ele tem uma barraquinha, tô vendendo caldo de cana, e aí ele foi comprar um caldo de cana, e eu resolvi hoje, lembra que eu fiz aquele vídeo lá na Feira Livre e que eu coloquei um chapéu de couro na cabeça? Pronto, algumas pessoas falam assim, grava mais vídeo com chapéu de couro, só que eu não tenho chapéu de couro, então hoje eu resolvi comprar um chapéu de couro, uma sandália de couro, e ir lá na Casa da Cultura, gravar um vídeo mostrando algumas coisas pra vocês aqui da cultura de Serra Talhada. Bom pessoal, aqui é a Feira Livre, eu vou dar uma entradinha e vou comprar o chapéu e a sandália e vou mostrar pra vocês. a gente vai tá fechada a parte que eu... hummm... 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 aqui tem as sandálias de couro... aqui tem mego de coxa pra couro... hummm... pode botar no doutor aí até pra vencer... hummm... hummm... então eu quero ver... hummm... hummm... humh... hummm... dá 6 para mim ver dá 36 para mim ver se é muito pequeno tem um preguinho né? você tirou? dá a ser segura aqui gente está o chapéu ó da Maria Bonita isso é para trás cara as estrelinhas aqui ó e aqui do outro lado para trás isso aqui ficou mais justo na minha cabeça então onde eu estou? com a sandalinha de couro e com chapéu de couro agora eu só vou negociar aqui o preço vamos ver quanto vai custar se não eu desisto viu meu filho se não está fácil quanto vai ficar? o look aqui? quanto vai ficar o look? a sandália e chapéu? esse look aí vai ficar para tudo quanto custa a sandália? essa daí está de 45 eu falei 40 40 com 80 por quê? eu vou fazer 120 110 120 eu vou fazer 120 misericórdia 120 eu vou fazer 110 preciso de um bolsa família minha gente pode ter que comprar esse negócio eu preciso de um cartão bolsa família meu Deus do céu por quê? bom pessoal aí esse chapéu aqui custava 80 reais e a sandália 45 então com o descontinho que eu ganhei ficou tudo por 100 reais e deixou tudo por 100 reais para mim para mim dar uma mostrada aqui nas sandálias para vocês nos lookzinhos fica aqui na feira livre de Serra Talhada quem quiser vir dar uma olhada conferida são tudo de qualidade e a gente sabe que vale porque aqui foi um trabalho feito por artesãos e a gente tem que valorizar o trabalho das pessoas bastante sandalinha aí tem as masculinas também aqui do outro lado abastecione bach recharge da área tá e aí 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 E essa área? Olha pessoal, hoje eu trouxe vocês até aqui, na Casa da Cultura de Serra Palhava. Olha que interessante aqui, olha que um artesanato aqui com um pedacinho de cerâmica quebrado, olha que interessante, e está representando aqui o combate na Serra Grande, que foi a maior batalha, para contar a história de Lampião. Lampião de Maria Bonita, de barro, olha que coisa mais linda, olha, o potezinho, a sozinha de barro, muito bem feito. E eu, olha, estou parecendo a Maria Bonita, acho que não vai dar uma batalha muito difícil pelo que é a Maria Bonita. Olha aqui, olha. Aqui também tem a sua, o Piel, o Maria Bonita, e aqui tem uns trocos de madeira, olha, muito legal. Acho que para tirar foto, né, deve ser para a pessoa sentar para tirar foto. Vou passar aqui os janelões de madeira, olha, bem grandes. Vamos ver o que que é isso. Vamos ver o que que é isso. Eu sou feliz, sou feliz, graças a Deus. Aqui, olha, bem bonitinha, né, com madeira. Olha, pessoal, aqui é um traje de bacamarteiro, olha, aqui tem uma foto aqui, olha, da mulher que ela sai, né, vestida de bacamarteiro, geralmente do São João. Olha, pessoal, esses janelões do tamanho, olha, de madeira. Daqui dá para ver a rua completinha. Tem muita coisa, viu? Uma preguiçosa. Eu lembro que na casa da minha tia tinha uma, lá em casa eu tinha uma. Um montão de rádios antigos. Olha só. Olha, uma vitrola, acho que é vitrola, não é o nome disso aqui? Gramofone. Como é o nome? Gramofone. Gramofone. Gramofone, nossa. Ah, até aqui, ó. Gramofone, eu que sou meio burro mesmo, né? Gente, que coisa linda, né? Aqui o disco. Quem é o cantor? Aqui, mais coisa. Deixa eu dar uma filmada aqui. Uma máquina de costura. Olha quanto dinheiro, pessoal. 10 mil cruzados. Nossa, quanta nota antiga. Cruzados. O que? Estados Unidos, o Brasil. Olha quanta moeda antiga. Isso aqui é muita cultura, né pessoal? Cinco mil cruzados novos. Cinquenta cruzados. Nossa, os colecionadores ficariam loucos aqui. Tanta nota antiga. Eita, isso aqui acho que é aquele negócio de fiar, né? Exato. Como é o nome mesmo? Fuso. Fuso, é mesmo. Uma roca de fiar. Eita, eu me lembrei agora daquele desenho. Adormecido. Da vela adormecida. Assistei muito com as minhas filhas quando eu era pequena. As balanças antigas, os pesos, né? Quanto peso um desse? Cinco quilos, né? Nossa. E essa aqui? Esse pequenininho. Telefona aqui. Vários. Olha isso aqui. A cristaleira, ó. Você nunca ouviu falar na cristaleira, né? Olha isso aqui. Olha o bule de café. Bastante coisa. Olha pessoal, ó. Uma bala de tanque de guerra do exército pernambucano. Olha o tamanho, ó. Nossa. Aí aqui tem umas bengala. Bota para o que? Estrigo. Bota para estrigo. Sino. É chocalho, né? Exato. Chocalho. Essas correntes. Muita coisa, viu? Armadilha para a onça. Meu pai tem um desse aqui, ó. De pregar, prega na sandália. Armadilha de pegar a onça. Armadilha de que? Armadilha de que? Pegar a onça. A armadilha de pegar a onça. Nossa. O caminheiro. Olha que bonitinho, pessoal. Esse vela símbolo. Todo em ferro. Aí aqui, ó. As máquinas fotográficas antigas. Grupo de teatro de Serra Talhada. Aí aqui, ó. Quanta coisa, ó. Os bulezinhos. Os ferro de passar roupa antigo. O pilão. As máquinas antigas. Aqui, ó. O pilão. Aqui tá só a mão do pilão. Acho que perdeu o pilão. A estátua da Maria Bonita. Pelo caderno. É a estátua do Lampião. E aqui é o óculos. Que pertence ao Lampião, ó. Aqui, tem uma roupa de couro. Aqui, pessoal. Tem as palmatórias, ó. Que as professoras usavam antigamente. Aí aqui, ó As chaves antigas Aqui, ó São as seringas, ó Dá medo, ó A pessoa tomar uma injeção com seringa dessa De zélecórdia Aí tem esses reloginhos, né? É de bolso, né? Máquina de cortar cabelo manual Cadê a máquina de cortar cabelo? É mesmo, nossa Aqui, eu vi aqui Um malotezinho aqui, ó Cheio de dinheiro antigo Ó, pessoal Algumas máquinas registradoras antigas Ó, que interessante Ó, pessoal Não sabe o que era isso aqui Mas isso aqui, ó São os detonadores de dinamite Que foi criado Por esse senhor aqui, ó Evangelista Inácio da Oliveira É esse aqui, ó Ele já teve no Jô Soares Olha, pessoal, que legal Já teve no Jô Soares E já teve dois filmes sobre ele Então, essas armas aqui, ó Elas eram detonadas Através de um telefone celular Aí detonava a banana de dinamite A qualquer distância Ó, essa bengala também foi criada por ele É... É uma bengala de calibre 38 Camuflada E essa torneira também é uma arma, ó E esses aqui também Foi criado por ele Como é o nome dessa aqui? Isso é uma bazuca E essa é uma metralhadora Nossa E essas duas pequenas São duas calibre 22 De camuflada Em carteira de cigarro Ou em bolso de camisa Essas quadradinhas pequenas O bichinho é inteligente, né? É mais de meter Bom, pessoal Foi isso O vídeo de hoje Espero que vocês gostem Olha aqui, pessoal Eu sou feliz Estou muito feliz hoje, né? Graças a Deus Graças a vocês Eu cheguei nos meus 2 mil inscritos Muito obrigada, pessoal A cada um de vocês Se não fosse vocês Na descrição de vocês Não tinha chegado até aqui Continue aí, ó Firme e forte Me ajudando E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Está aqui uma coisa linda Que é... Eita, não pode tocar Não pode tocar nas peças, pessoal Só que eu sou curiosa E tem volta Esqueci Mas, olha Até o próximo vídeo, pessoal